Oi, boa tarde! Editor, por favor, muda isso aqui Que hoje eu estou indignado Eu não vou dar aula hoje não Eu fui comprar Minha Casa Minha Vida Naquele projeto, naquele não sei o que Minha Casa Minha Vida Foi só para ter raiva Não, eu não vou comprar mais não Eu vou fazer o vlog da Irene, sei lá o que é Vou fazer um babado aqui Não vai ter aula e acabou Bota a vieta aí A vieta, vieta, não é? Bota aí a abertura do vlog Bota aí a abertura A abertura do vlog, sei lá o que é O tema de hoje é Minha Casa Minha Vida Minha Casa para eu morar e Minha Vida para eu pagar Era para ser, devia botar logo Minha Casa Minha Dívida Porque você passa o tempo todinho devendo Ai meu Deus Olha, esse projeto da Minha Casa Minha Vida Eu não aprovo não Porque vai que a pessoa morre Aí quando está lá para se enterrar Aí chega o gerente batendo no caixão Ei, você ainda está devendo, viu? Quer dizer que a gente não pode nem morrer em paz, minha gente Pelo amor de Deus O gerente chega bate Ei moço, não pense que vai se livrar agora não, viu? Pode levantar desse caixão Você ainda tem mais 5.478 para pagar Entendeu? Projeto Minha Casa Minha Vida É a vida para pagar A vida todinha para pagar É É não Não é melhor você comprar um terreno e fazer uma casa não Porque uma casa A minha casa é a minha vida Os anos todos tem para pagar Trinta e tantos anos É um aluguel com outro nome Minha Casa Minha Vida Só que é um aluguel que um dia é seu Mas quando for seu, você não vai chamar de planar Ela está babatando É não? É assim, as casas é pequenas Parece que a caixa é de força Eu nunca estava pequena não Se é a Minha Casa Minha Vida Então se é Minha Vida Deixa eu fazer uma vida bem grande Outra também Ah, porque fizeram uma pergunta Para comprar a Casa Minha Vida Se quem mora em aluguel Mal tem o dinheiro do aluguel Vai ter o da entrada Minha Casa Minha Vida? Não vai É não 5 mil 5 mil para um Um salariado Que paga aluguel de casa Paga tudo Um pé rachado como eu Não tem condições De pegar 5 mil Aí vai servir É possível Olha, porque que ele não venda a eu? Por que que não venda a eu? Porque eu já tenho 57 anos Entendeu? Tá entendendo, gente? Ó, ó O projeto da Casa Minha Vida Não vende a mim Ó, ó Porque eu já tenho 57 anos Aí 30 anos pra frente Aí assim eu estou com quantos anos? Então, aí tem gente que morre Anos de 87 A casa do projeto De... 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 E morreu Minha Casa Minha Vida Você pegando a Presidente Dutro Você faz um bairro Do alto somando eu todinho Só no canteiro Um bairro Que é desse tamanho Cabe nada dentro não Eu não quero uma casa pra mim entrar assim Quero não Quero uma casa espaçosa Aí uma... Morar numa casa Dois... Tem dois quartos Você olha Não dá um Os dois quartos Da Casa Minha Vida O meu Se for partir Dá os dois quartos E olha assim Não dá a casa todinha Aí o cara é cheio Não, Denireno O terreno é 12 por 20 Sim Eu não vou morar dentro do terreno Vou morar dentro da casa Aquele 12 por 20 Pega três casas Do... Do projeto Aí tem uma hora A gente se diz Que por sol não pegar em você Você fala assim Papia